Esta é uma cena clássica. A pessoa me escreve falando Carol, comprei um cacto e ele está ficando enorme. Está até derrubando o vaso. E aí, já me vem uma imagem à cabeça. A pessoa está feliz, mas na verdade o cacto está triste. Porque ele está estiolado. Neste episódio, você vai descobrir três tretas que podem acontecer com as suas suculentas e como resolver esses problemas. Vamos lá? Seja apresentado ao Castelo de Fadas. Este é um cacto muito fácil de reconhecer por esse tipo de desenho. Alguns são mais compridinhos e outros são menorzinhos. E ele faz, parece um castelo mesmo. Castelo de Fadas estava feliz e contente morando num lugar ensolaradíssimo. Ele tomava sol o dia inteiro. O solo em que ele crescia era de conto de fadas mesmo para um cacto. Era completamente arenoso. Ele estava muito feliz e contente porque ele recebia adubo e muito sol. E quando ele era molhado, essa água rapidamente ia embora, porque o vaso tem furos. O que aconteceu com a vida do Castelo de Fadas? Você se apaixonou e falou, meu Deus, que cacto lindo que eu quero levar para casa. Começou uma aventura. Esta planta maravilhosa continuou crescendo um pouco sem entender aonde está o sol. Engraçado. Outro dia tinha sol no céu, agora não estou vendo sol nenhum. Por quê? Porque a pessoa pôs no banheiro, pôs na estante enfiadinho assim naquele lugar onde não chega nem claridade. Onde a prateleira de cima da estante ainda assombreia mais um pouco. E aí, depois de um tempo, bastante tempo, porque essa é uma planta extremamente resistente, Castelo de Fadas começou a ficar o Castelo das Bruxas. Ele foi fazendo o máximo que ele podia. Ele foi se inclinando em direção à luz. Será que se eu vier para esse lado aqui, eu acho um pouco mais de sol? Pior, colocaram Castelo de Fadas num vaso que, é, pois é, não tem furo. Então, na hora que você rega, não tem muito para onde a água ir. E aí, jardineiro e jardineira que está começando no mundo das plantas, faz o quê? Põe menos água ainda. Daí, Castelo de Fadas realmente começou a ter problemas. Não tem sol, não tem água suficiente e adubo, então, nunca mais viu na vida. Quando ele continuou, por um esforço pessoal, a crescer, essa brotação frágil, sem nutrientes, passou a ser um rabicózinho fininho. Repara a diferença da espessura entre a parte que nasceu na nossa gestão e a parte que o produtor fez com tudo que a planta queria. Eu estou trazendo esse exemplo dramático aqui para você hoje, Para você entender que, embora a planta não fale, ela sinaliza de maneira muito clara, a gente só precisa treinar o olhar. Quando isto aqui acontece, a gente chama na jardinagem de estiolamento. É como se a planta estivesse se esticando para encontrar o sol que ela precisa. Isso é muito comum em cactos e outras suculentas, mas pode acontecer em qualquer planta de sol cultivada em um ambiente sombreado. Como é que resolve, Carol? Veja, não à toa, este é o maior problema com cactos, tá? Porque a pessoa acha que se ela simplesmente pegar essa planta e colocar no sol forte, o problema estará resolvido. Não estará. Se eu pegar este cacto do jeito que ele está e colocar da noite para o dia no sol forte, ele vai queimar. Mas, Carol, peraí, eu não entendi. Você não acabou de falar que este cacto é de sol forte? É de sol forte. Só que quanto tempo faz que ele está lá no escurinho da prateleira? Embaixo do rack da televisão. Bastante tempo, né? Se você pegar a planta que acostumou a duras penas a crescer em um ambiente com pouco sol e passar imediatamente para um local de muito sol, ele vai sofrer. Lembra sempre que planta não tem perna, né? Então, ela não está acostumada a mudar bruscamente de lugar na natureza. Ela não sabe que ela está num vaso. Ela acha que ela está no chão do deserto, não é mesmo? E aí, você precisa fazer essas mudanças com aquela sutileza das estações do ano. Então, você vai passar ele aos pouquinhos para um local de mais sol. E aí, resolveu? Não. Desculpa, eu sincerão. Não resolveu. Porque você continuará a ter esse rabicó estreito pior. A partir do momento que você retomar o sol e a adubação, ele vai voltar a crescer gordo. Vai ficar um desenho bem esquisito, você não acha? Estou aqui te preparando, preparando seu coraçãozinho para o inevitável. Você vai ter que podar. Pede desculpas. Fala, cara, desculpa. Eu não sabia essas coisas todas que eu acabei de aprender no plano de você mesmo. E eu até acho que você devia compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Porque, afinal de contas, vai que tem mais castelos de fadas virando castelos de bruxa, né? Compartilha esse vídeo, põe no grupo do WhatsApp. Quem sabe a gente salva os estiolados. Então, vamos resolver esse problema. Pego essa pessoinha. A dolorosa. Carol, posso usar essa ponta para fazer uma muda? Pode, mas nós voltamos ao problema. Ela vai continuar tendo rabicó. A única coisa que vai dar para você fazer é tirar o rabicó e aí enterrar essa muda. Não dá para fazer a muda já, que você acabou de cortar, ele tem um pouco de água. E fungos e bactérias entrarão por esse lugar se você enterrar. Então, o certo é deixar ele secar durante uns dois ou três dias. E aí sim, você pode enterrar. Dá para fazer a mesma coisa e já se livrar desse snorkel que ele tem. E a planta mãe. Essa área exposta também fica sujeita a fungos e bactérias. Então, aqui a gente vai pegar canela em pó e passar um pouquinho. A canela é cicatrizante, fungicida e bactericida. Agora que você já fez a operação de emergência, o cuidado é ir passando este castelo para um local mais ensolarado. Passa primeiro para o sol da manhã, que é um pouco mais fraco. Deixa ele tomar umas duas horas de sol. Depois que você viu que não aconteceu nada demais, que já faz umas semanas que ele está ali, passa para um local mais perto da janela, onde ele vai tomar um pouco mais de sol. E aí, aos poucos, você vai avançando até que ele seja capaz de tomar sol praticamente o dia inteiro. Às vezes, o problema não é falta de sol e sim excesso. Repara a diferença entre essas duas eixeverias. Uma com queimadura de sol e a outra saudável. Todos os danos que a gente causa numa planta, eles ficam. A flor pode cair, a folha pode secar, mas o dano não é reversível, entende? Se queimou, rasgou, furou, vai continuar queimado, rasgado, furado, até aquela folha cair naturalmente. Então, minha sugestão, remova essas duas folhinhas queimadas, use para fazer mudas. Mais uma vez, peça perdão, porque ninguém faz essas coisas de propósito. E eu, que sou a louca da planta, já matei tanta planta. Tira esse peso do seu coração. Eu tenho certeza que você não foi para a floricultura pensando que planta que você vai comprar para matar, né? Então, desapega dessa culpa, joga no lixo. E vamos voltar aqui para tentar aprender para não errar de novo. Posso, então, pegar uma bandejinha, um pratinho com substrato para mudas, dou uma suave umedecida antes de plantar. O ideal é que você deixe ele úmido, não encharcado. Tenta pegar o mais embaixo que você conseguir, ó. Quando você consegue remover desse jeito bonito, a planta-mãe faz uma cicatriz bem pequenininha no local. Mesmo assim, a gente não vai deixar entrar fungos e bactérias. Dessa vez, em vez de usar canela em pó, eu vou usar extrato de própolis, que você encontra em qualquer farmácia. A planta-mãe, já sei que não pode tomar sol forte, então vou deixar no sol fraco. Mas precisa de sol, senão vai estiolar também, tá? E as mudinhas, eu vou pingar o própolis, deixar secar por uns minutinhos e elas já estão prontas para virarem um pé inteiro, como a planta-mãe. Para isso, eu só ponho pousada na terra. E agora, isso deixou de ser simplesmente uma suculenta e passou a ser o quê? Bebê, nenê, a gente cuida, deixa no local, ao alcance dos olhos, para não deixar sem água, não deixar sem comida, mas principalmente para não tomar sol forte, tá? Se na planta adulta já queima, imagina o que vai fazer numa planta que ainda nem tem raiz. Então, mantenha essa bandejinha num local que tenha bastante claridade, pode ter até uma ou duas horinhas de sol fraquinho. A planta-mãe, mesmo que esteja meio desfalcada, segue a vida. Lembre-se de custificar as suas plantas. Se ela é de sol e suculentas, em geral, são de sol, você precisa lembrar que até chegar na sua casa, esse vaso ficou uns dias, semanas, na floricultura à sombra, tá? Não esquece disso, porque ele desacostumou com o sol, você vai ter de novo que ter aquela paciência para ir passando aos pouquinhos para o local de mais sol, fechou? Só diquinha boa, inclusive, para você não perder planta. Merece ou não merece um like? E se o problema com a suculenta não foi nem sol de menos, nem sol de mais, como é que faz? As pessoas me escrevem falando, Carol, socorro, como eu faço para ressuscitar a minha planta? Não tenho essa capacidade. Isso aqui desapega, porque já deu ruim. Agora, vamos entender por que morreu para evitar que seja o destino desta pobre planta? Primeira coisa, jamais você vai ficar regando suculenta em vasinho, assim, ó. Adivinha como é que ela morreu? Vamos entender quem são as suculentas? Cada folhinha dura que tem aqui, aqui, ou tudo o que você vê dentro destes caras é água. Porque eles crescem em local seco, em local onde chove pouco, ou onde chove muito, mas em um mês do ano. E o resto do ano ele fica completamente na estiagem. Então, essas plantas reagiram a esse ambiente que é super hostil, armazenando água no seu corpinho. Eles só fazem isso porque eles se acostumaram a crescer num local que não tem água. Não adianta você ficar com dó, ai, coitadinho. Todos esses séculos, você cresceu e se desenvolveu na natureza sem água. Tá aqui uma água para você ser feliz. Oi? Não, não vai dar certo. Se a planta é nativa de local seco, você vai entender que ela não quer água em cima das folhas. Quem tem água dentro do corpinho não quer solo úmido, muito menos água em excesso do lado de fora. Mas, Carol, na natureza chove. Como é que faz? É verdade. Só que na natureza chove e eles estão no solo, né? Não num vaso. E esse solo da natureza, onde cactos e outras suculentas crescem, geralmente é muito arenoso. Quando a chuva cai, a água do mar passa ou a água do regador, do pulverizador chega, a areia drena depressa. A superfície seca rápido. E tem mais um detalhe que todo mundo esquece. Cactos e outras suculentas são nativos de locais ensolarados. E isso significa que esta criatura não pode ficar em local somente com claridade. Daí a gente faz tudo errado. Pega a criança, coloca no banheiro. Tem um vitrozinho de nada. Onde o vapor do banho fica ali meio preso e ainda quer que ela cresça bonita e dê flor. Pior, algumas suculentas mancham quando a folha é molhada. Que é o que aconteceu bem aqui. Essa área bem lá no meio, esbranquiçada, é justamente causada por rega. Não foi grave a ponto de apodrecer, mas o suficiente para manchar. Manchou, não tem volta. Só se surgir uma folha nova que você vai conseguir disfarçar um pouco a mancha da folha velha. Então já aprendeu que cactos e suculentas são de local ensolarado. Se o seu cacto estiolou, você não tem outra saída a não ser cortar e passar a planta aos pouquinhos para um local de mais sol. Suculentas também podem queimar com excesso de sol. E no último caso, lembre-se de não molhar cactos e suculentas colocando água nas folhas. Evite o pulverizador, muito melhor é usar regador. Com essas dicas eu tenho certeza que acabou o dedo podre aí na sua casa. Um beijo e até o próximo episódio.